Muita gente na... É você vir como turista Engraçado Domingo à tarde Muita gente se divertindo aqui na orla de uma pessoa Então estou aqui numa região que antigamente era trânsito de veículos Passava muitos carros por aqui Mas a prefeitura resolveu fazer um boulevard E toda essa parte aqui hoje é fechada para pedestre O veículo não pode transitar E é legal porque é um espaço para as pessoas poderem caminhar Sem ter aquele problema de trânsito E a prefeitura fez isso justamente pensando nos pedestres No turismo também aqui para a região E hoje como é domingo tem essa feirinha que eles fazem Mas também só no domingo Durante a semana essa aqui é só para pedestre Vamos dar uma caminhada aqui E depois vamos lá para a orla Para vocês verem como é que está a orla hoje Domingo à tarde Música 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 Hoje, infelizmente, o tempo não está legal Aqui na Orla Não está chovendo, mas está chuviscando Mas mesmo assim, vocês podem ver que está bem movimentado As pessoas não saem daqui Porque aquela coisa, mesmo com essa chuvisca Essa chuvinha que está caindo, ainda faz calor Não aquele calor, porque o sol não está aparecendo Mas está bem gostoso O que atrapalha é essa chuvinha Mas as pessoas estão aqui caminhando, circulando A praia está cheia Antigamente aqui, alguns anos atrás Eu já vim para João Pessoa há alguns anos Passar as férias E a praia não era tão cheia de guarda-sóis Mas hoje eu vejo uma diferença aqui Você percebe que as praias tem muito guarda-sóis Muitas cadeirinhas E antigamente não era assim Era mais na areia mesmo que as pessoas ficavam Mas houve essa mudança aqui E aqui na frente a gente vai mostrar para vocês esse hotel Para quem já sabe, já conhece Esse hotel aí do Hulk Aquele jogador de futebol que está no Atlético Mineiro hoje É dele em parceria com os sócios Mas é um hotel muito bonito aqui Foi recém-inaugurado Mas é um hotel muito bonito Por um jeito bem caro também Bem caro Muita gente circulando aqui hoje Agora a chuvinha deu um tempo Aqui estão montando uma arena Não sei se vai ter algum tipo de competição aqui Mas Se é vôlei, o que é Mas estão montando essa arena aí Aqui é a região onde fica o busto do Tamandaré E onde tem aquele famoso letreiro de João Pessoa Onde todo mundo passa aqui Queira ou não queira Para tirar uma foto Não tem como Se você vem aqui Você acaba tirando uma foto mesmo Alguém acaba tirando uma foto para você Mas aqui é de lei, né? Se você está em João Pessoa Você acaba vindo para cá mesmo E aqui o busto do Tamandaré Porque justamente tem ali O busto dele O problema de você tirar foto ali Ou fazer um vídeo ali Em frente ao Aquele letreiro de João Pessoa É que Bom, primeiro que tem muita gente E segundo Que tem uma turminha lá Que tomou posse ali Assim, claro Cada um Quer ganhar seu ganha-pão Sabe Ganhar sua grana, né? Mas infelizmente Tem uma turminha ali Que praticamente tomou posse ali Tomou conta E te pegam Fala se você quer tirar foto Fazer vídeo Vídeo com drone Praticamente assim, né? Eles dominaram ali E se você está como turista Querendo tirar uma foto ali Você não consegue muito Vocês têm que esperar Eles fazerem as fotos Os vídeos das pessoas que querem, né? E depois Fazer sua foto assim E você sozinho Ou se você está com alguém Casar Alguma coisa assim Mas eles Meu, é complicado E assim Pior que você não pode falar nada, né? Parece que eles fizeram Uma turminha deles lá E tomar Dominaram aquele pedaço ali, né? É ruim para o turista É complicado, né, gente? Eu não vou falar muito não Porque também Não moro aqui, né? Então Mas é complicado isso Outra coisa que você vai ver Aqui na hora de um pessoa São muitos quiosques Espalhados Pela orla São quiosques autorizados Pela prefeitura E tem uma regra aqui para seguir Não pode construir qualquer quiosque Aqui Tem que ter autorização E também a disponibilidade Se bem que disponibilidade Acho que não tem, né? Porque Já é uma regra da prefeitura Dificilmente A pessoa consegue Montar um quiosque aqui Mas tem muitos aqui Espalhados pela cidade Ou melhor, pela cidade não, né? Pela orla Aqui tanto de Itambaú Quanto ali na Em Cabo Branco Mas se bem que aqui em Itambaú É mais Principalmente aqui em Itambaú O movimento é muito intenso Tudo praticamente em gira Em torno aqui de Itambaú Onde saem os passeios Tem muitos hotéis aqui Então Itambaú É bem movimentado mesmo Outra coisa que não se via Aqui em João Pessoa Mas agora parece que está Começando a aumentar São moradores de rua Essas barraquinhas Que vocês veem aí São pessoas que moram E antigamente não era assim não E aquela coisa, né? Como a cidade está crescendo Muita gente está vindo para cá Então juntamente com As pessoas vindo morar em João Pessoa Os problemas também estão vindo, né? Mas isso é normal Por uma cidade que começa a crescer demais Muitos moradores Muitas pessoas vêm morar aqui Os problemas também surgem E outra coisa que não tinha aqui em João Pessoa também Que era muito raro Era ambulantes Hoje tem um monte Você vê um monte de ambulantes na orla Isso aqui alguns anos atrás Não era normal Só que agora está se normalizando Tem muito ambulante, gente Muito, muito Da última vez que eu vim aqui Foi em 2019 E não era assim E antes de 2019 Já tinha vindo aqui E não era assim Só que agora parece que liberaram, né? Os ambulantes Então tem muita gente Muita gente na orla Fazendo suas vendas Aqui o pessoal coloca os lixos na reciclagem Aquele edifício que vocês estão vendo ali, gente O maior Que tem aquela antena ali Ele é o maior edifício de João Pessoa E me parece que é o primeiro maior edifício do Nordeste Ele é considerado um dos maiores do Brasil Não sei se é o segundo ou terceiro maior do Brasil Quer dizer, era, né? Até uns anos atrás Antes de Santa Catarina Começar O balneário Começar a construir aqueles edifícios grandes Mas ele é o maior edifício do Nordeste hoje Uma coisa que você vai ver na orla Também são essas matas aqui A prefeitura conserva isso Eles não podem tirar Não podem desmatar Isso aqui é Conservação ambiental Então essas árvores Essas matas Tudo isso aqui, ó É proibido cortar É proibido tirar É proibido construir Eu estava lá na orla de Tambaú E aqui, na verdade, eu já estou também na orla de Cabo Branco Na verdade, é uma continuação da outra, né? Termina um e já começa a outra Eu, na verdade, não sei nem onde começa Onde termina ter um baú E onde começa Cabo Branco Que é uma continuação Outra coisa que você vai ver em João Pessoa São muitas construções Muitas incorporações Muita gente construindo Muita gente vindo morar aqui Veja, uma pessoa está crescendo, né? É como eu falei Cresce, mas também Juntamente com o crescimento Cresce os problemas também, né? E a título de curiosidade Aqui na orla não pode ser construídos edifícios Com mais de quatro andares Isso é uma lei da cidade Então você pode reparar Todos os edifícios são baixos E agora tem aquele ali, né? Não sei quantos andares tem ali Mas deve ser um dos edifícios antigos ainda Porque hoje em dia não pode mais Tem uma lei que proíbe Pode ser construídos edifícios maiores Mas afastado da orla Como você pode ver ali no fundo Como dá pra ver A praia tá cheia hoje Muita gente Mas apesar disso tudo, gente A João Pessoa ainda é uma das melhores cidades Pra visitar, pra morar Tem praias muito boas Quanto a policiamento Crimes, violência Isso aqui eu não tenho esses dados Mas parece que a João Pessoa é bem tranquila Se bem que Eu já ouvi falar que tem muito Já acontece questões de assalto na orla Muita gente reclamou Então assim Todo cuidado é pouco, né? Mas eu não vejo aqui na orla policiamento Não vejo carro de polícia Não vejo policial Eu vejo aqui que Às vezes passa um ou outro policial Assim de bicicleta Aquela polícia turística Mas você não vê Carro de polícia passando toda hora Assim que nem em São Paulo, por exemplo Assim, ao mesmo tempo que é uma cidade tranquila Também você tem que tomar cuidado Porque hoje há super relatos de assaltos aqui na orla Então assim, como toda cidade Ninguém escapa, né? Olha, e é como eu falei pra vocês, né? A orla é bem assim Essas árvores, grama, mato Isso aqui é proibido desmatar É proibido cortar É proibido tirar Isso é por leito, tá gente? Isso aqui vai estar sempre assim E nunca vou conseguir nada aqui Sem autorização da prefeitura Uma coisa que você percebe aqui em João Pessoa também É que tem muita gente de fora Muita gente Antigamente João Pessoa era conhecido na cidade dos aposentados, né? Mas não Hoje tem muita gente vindo pra cá Porque o mercado imobiliário é muito forte Tem muita gente abandonando as suas cidades Principalmente gente de São Paulo, do Rio E vindo morar aqui Porque aqui tem qualidade de vida Bom gente, eu ainda estou na orla De Cabo Branco E ela se estende até lá no fundo, gente Eu não vou caminhar até lá não Mas a A orla de Cabo Branco Ela é bem extensa Maior que o Tambaú E depois da orla de Cabo Branco Você vai sair lá na ponta dos seixas Onde tem o farol O farol do Cabo Branco E também tem a estação Ciência Que está fechada, né? Infelizmente Na verdade já faz anos Que essa estação Ciência está fechada E outra coisa, né? Aqui nesse lado da orla de Cabo Branco Ela é mais tranquila Você vê que conforme eu vou me afastando Vai ficando mais tranquilo Menos movimento Eu sinceramente prefiro mais a orla de Cabo Branco Do que o Tambaú, gente O Tambaú é muito movimentado Muita gente Já mais bagunçado lá, né? Assim, bagunçado no bom sentido E assim, gente De repente você pergunta assim Ah, vale a pena sair de onde eu estou E ir morar em João Pessoa? É assim O que eu posso dizer é o seguinte João Pessoa é uma cidade tranquila Apesar de ser uma capital Uma cidade praiana Muita gente vem aqui Pela qualidade de vida Mas como eu disse A cidade está crescendo E quando uma cidade começa a crescer Os problemas também vêm Você vai ver mais morador de rua Você vai ver mais ambulante Assim Nada que, sabe, que complique Que impeça Mas tem que lembrar que Quando uma cidade cresce Junto com ela Vêm os seus problemas Mas assim Tem qualidade de vida João Pessoa é um lugar muito bom para morar Muito bom para trazer a família E é bem sossegada Apesar de tudo Uma cidade bem sossegada Eu acho que vale a pena Assim Morar aqui E como eu disse Na questão de violência Assim Qualquer cidade Do Brasil tem, né Mas Eu não vejo assim Um problema Em relação a isso Né E como turista É só tomar cuidado, né Não vacilar E olhar para onde está indo Mas é isso Engraçado como o tempo aqui é bem doido, né Quando eu comecei a fazer esse vídeo Estava chovendo Chovendo não, né Estava garuando O tempo estava mais fechado Mas agora já parou a chuva Está bem aberto Já está começando a esquentar Isso porque são quase Cinco horas da tarde, né E agora está bem mais gostoso, né Deu uma refrescada Está ventando bastante Mas é isso aí Se você não conhece João Pessoa Normalmente se você vai Para o Nordeste de férias Só vai lá para Recife Fortaleza Natal Acho que vale a pena Dar uma passada aqui Me programando para voltar Em João Pessoa E conhecer a cidade E uma coisa certa Com certeza vocês vão gostar Muita gente que vem para Para João Pessoa Passar as férias Acaba gostando Volta Eu mesmo Já é a quarta vez Que eu volto para João Pessoa Eu se eu pudesse Moraria aqui Mas infelizmente ainda não dá Lembrando o seguinte também Uma coisa é você vir como turista Outra coisa é para morar São duas coisas totalmente diferentes Normalmente uma pessoa Sai de férias Para uma cidade Nossa legal Eu gostei daquela cidade Não sei o que E falar assim Eu vou morar lá Mas quando mora A rotina já outra Já tem que trabalhar Tem que pagar contas Fazer mil coisas Então assim É claro que tem que pensar muito bem Como eu falo Uma coisa é ir como turista Outra coisa é você morar numa cidade Que você resolveu Escolheu para Passar seus dias lá Tá chata Agora Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL